Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e todas as manhãs eu estou aqui com você para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos começar esta semana orando com fé e pedindo a força que vem do Espírito Santo para enfrentar e vencer todas as lutas e tribulações. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe esta mensagem para que a Palavra de Deus alcance e salve mais vidas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, derrama todas as tuas bênçãos nesta minha semana que começa, em nome de Jesus. Pense em todas as bênçãos que deseja receber de Deus. Senhor, derrama todas as tuas bênçãos nesta minha semana que começa, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta semana que começa, e te pedimos que coloque as tuas mãos sobre nós e nos abençoe de todas as formas. Desejamos, Senhor, receber o teu cuidado e a tua proteção para afastar todo o mal que tem que está sobre nós. Necessitamos, meu Pai, do teu carinho para nos curar dos relacionamentos complicados, que nos deixaram marcas tão profundas, difíceis de cicatrizar. Precisamos de ti, Senhor, para nos levantar do chão e nos tirar deste deserto sem fim. Cuida de nós, Pai querido, quando estivermos aflitos e angustiados, e quando tudo estiver contra nós. Vem nos fazer companhia, Senhor, quando estivermos sós, e nos dá um abraço apertado. Pois muitas vezes, meu Deus, a ansiedade toma conta de nós, e pensamos até em desistir de continuar. Traga-nos, então, Senhor, a coragem para seguirmos em frente. Envia-nos o teu amor, Pai querido, para preencher o vazio da nossa alma. Faça acender em nós a chama sagrada do teu Espírito Santo, que está gritando para se manifestar em nossas vidas. Tira, meu Deus, este Espírito de derrota e de prostração, e quebra com todos os trabalhos do maligno que foram feitos para nos destruir. Remove, Pai querido, o que for de ruim de dentro de nós, e leva embora tudo aquilo que não pertence a ti. Ó Espírito Santo de Deus, restitui o que o inimigo levou, e traz de volta o que foi arrancado de nós. Vá na nossa frente, meu Pai, nesta semana que começa, e tira todo impedimento. que estiver atrapalhando as tuas bênçãos de se realizarem em nós. Abra todas as portas da prosperidade e libera todos os caminhos para o nosso sucesso profissional e financeiro. Ilumine os nossos passos, meu Deus, para que possamos enxergar os teus caminhos. envia-nos o teu escudo protetor, para que os inimigos não consigam nos tocar. Escuta o nosso clamor, meu Deus, e nos preenche com toda a tua glória, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos todas as nossas necessidades e preocupações em teu altar. E te pedimos que nos ajude a conquistar os nossos sonhos. Alinha, Senhor, os nossos planos com os teus, para que possamos fazer a tua vontade. Sabemos, meu Deus, que não somos merecedores de todas as suas bênçãos, mas confiamos na tua misericórdia sobre nós. Toca no nosso coração, Senhor, e nos revela aquilo que precisamos saber. Mostra-nos como podemos realizar os propósitos que reservou para nós. Concede-nos a tua sabedoria, Pai querido, para fazermos as melhores escolhas. Abençoa nossa família, Senhor, e traga a harmonia e a união para o nosso lar. Reconstrói os relacionamentos em conflito, restaura os casamentos em crise. Refaz a união com os nossos filhos, direciona os seus caminhos e nos livra de todo o mal. Traga a fartura para a nossa misa, meu Pai, e aumenta a nossa colheita, multiplica os nossos frutos. Enche de provisão a nossa casa, transborda de bênçãos os nossos negócios, e derrama a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje, se a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 41, versículo 2, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos a tua proteção e o teu livramento de todos os inimigos. Desejamos ser felizes na terra, Senhor, e receber o teu amor e o teu cuidado por nós. Confiamos em ti, meu Deus, e buscamos a tua presença em nossas vidas. Seja a nossa luz, Pai querido, e afasta tudo aquilo que não pertence a ti. Seja a cura para todas as nossas enfermidades e sara todas as nossas feridas. Seja o nosso advogado fiel, e julga a nossa causa com justiça. Seja o nosso bom conselheiro, e dirija os nossos passos. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que entre na vida de cada pessoa, que me acompanha em oração, e traga a tua bênção, tão desejada. Traga uma resposta, meu Deus, para cada pedido de oração, que foi colocado neste canal. Que nesta semana, o Senhor abra todas as portas da sua vida, e direcione os seus caminhos, para grandes conquistas, e muitas vitórias. E que a mão do Senhor, esteja sobre você, te protegendo, de toda a obra do maligno, que tentar contra ti. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie, e te proteja, de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.